E agora sim, como podem ver, e peço que já conseguem ver nesta altura, estamos de regresso à temática dos Rallys. Hoje, o José Manuel Barreto aceitou o meu convite, de uma forma muito simpática para nos falar da recente experiência com o novo carro, que apesar de ter aquele defeito daquela cor, mas pronto, não pode ser perfeito, ficava melhor com um verde e branco, mas aí já será uma outra observação, por outra altura. Mas eu convidei o José Manuel para nos falar, não só de Rallys, precisamente, mas também para nos dar aqui a sua opinião sobre todo o terreno. E preparei aqui uma pergunta surpresa, não estava combinado, e assim é que tem graça, porque o José Barreto tem um historial de ligação ao todo o terreno bastante longo, mais até que nos Rallys, e o José Barreto tem já a história e tem, para todos os efeitos, um currículo que fala por ele. E aproveitando, precisamente, a presença do José Manuel, com o argumento de falar nos Rallys, eu começo desde já para fazer uma primeira pergunta que nada tem a ver, ou pode ter a ver, neste caso, com os Rallys, mas tem a ver, acima de tudo, com, neste caso, o todo o terreno, e a recente novidade, uma estreia que, para nós, não foi surpresa nenhuma para quem está a acompanhar mais de perto, mas vimos na segunda prova do Campeonato de Portugal todo o terreno, precisamente na Baixa de Loulé, vimos um SFV, o Caranguejo, como é conhecido, do Alexandre Ré, a vencer uma prova à geral. Ele poderia vencer na categoria, era fácil, seja em T3 ou T4, mas vencer à geral ainda não tinha acontecido. Ele já tinha prometido, e aqui está a confirmação, e, por isso, a minha primeira pergunta vai, precisamente, de ir para o José Barreto, para nos dar a sua opinião se assistimos ao futuro do todo o terreno nacional, foi uma situação pontual, ou, efetivamente, o todo o terreno teve aqui uma página que ficou marcada a ouro pelo Alexandre Ré. José Manuel, uma boa noite, bem-vindo. Obrigado, Gonçalo, também quero agradecer mais uma vez esta oportunidade para falarmos um bocadinho sobre aquilo que nós tanto gostamos. Relativamente à pergunta que o Gonçalo está a fazer, obviamente que, primeiro que tudo, já tive o prazer também de conviver dentro de provas com o Alexandre Ré, que considero, de facto, um dos grandes pilotos nacionais, independentemente do carro com que ele esteja a pilotar, é, de facto, um grande piloto. Depois, a situação específica do Algarve, que, para mim, são das provas, das duas provas mais difíceis a nível do campeonato, que seria, portanto, a Terras del Rey e, quando existia, o Monchique. Portanto, a Serra de Monchique e a Serra do Caldeirão são, de facto, o expoente máximo em termos de dificuldade, na minha opinião, relativamente a todo o terreno. Portanto, ser uma prova com estas características específicas faz com que, de facto, o SSV do Ré, com uma preparação excelente e com uma excelente condução, lhe permita e tenha permitido ser, de facto, o primeiro nesta prova. Depois existe, de facto, a situação dos SSVs, relativamente a todos os outros veículos do nosso campeonato. Portanto, eu penso que são, de facto, uns veículos extraordinários. Houve, de facto, a opção inicial, pela navegação da apederação da FEPAC, deles terem ido para as motos e, de facto, será, de facto, uma grande aposta. Porque, em termos de custos, por aquilo que sei, também são substancialmente mais baixos e, se calhar, de facto, será uma aposta de futuro. Não, de facto, não considero que seja esse, de facto, o futuro do todo o terreno em Portugal. Pelo campeonato que nós temos, pelas máquinas que nós temos, penso que o carro tradicional, o jipe tradicional, vai, de facto, continuar a ter uma certa supremacia nas nossas provas. Muito bem. E esta passagem, como estávamos a falar do Caldeirão e também de Monchique, o José Manuel já teve a ocasião, no seu estorial de ligação ao todo o Rente, de lá andar. Sim, felizmente, várias, diversas vezes, fiz tanto o Terras del Rey como o Monchique, com diversos carros, desde a famosa Navara, o Mitsubishi Pajero, portanto, fizemos isso com o Rui Marques de inúmeras vezes, essas duas provas. E é mesmo difícil, é aquilo mais difícil pelo piso, mais difícil pelo encadear, por ser na serra, o que é que, José Manuel... E terminamos por aí o apontamento do todo o terreno. Não, portanto, eu acho que as duas provas, tanto uma como a outra, são o expoente máximo do todo o terreno. Pelo piso, pelo encadeado, pela dificuldade do percurso, pelas ravinas que têm do lado esquerdo e do lado direito, é, de facto, eram duas provas extremamente difíceis. Portanto, neste caso, apenas a terra del Rey se mantém nesta versão, porque Monchique, de facto, nunca mais aconteceu. Muito bem. José Manuel, então, o convidado principal para esta nossa conversa acabou por ser os rallies. Isto porque tínhamos falado, e estamos a recordar aqui talvez dois anos, e penso que foi assim, falávamos da presença pontual no Rally do Bussaco, se não me falha aqui a memória, do Luzo Bussaco, com a presença num Renault Clio, num Renault Clio bem interessante, uma pintura muito interessante, e também com um bom resultado. E, de repente, no passado fim de semana, é isto que aparece, agora desta vez com o Seyat, o Seyat León, por aquilo que nós percebemos, com outras cores. Pergunto, primeiro que tudo, o que é que aconteceu ao Clio e se realmente foi visto que queria algo mais, no caso do José Barreto, para continuar a fazer provas de rallies, queria algo mais do que um simples Clio. Começar por aí para depois percebemos o resto. Pronto, isso é evidente, como o Gonçalo já referiu, portanto, todo o meu percurso, eu comecei a andar nesta brincadeira de todo o terreno tinha 19 anos, quando tirei a carta, portanto, e a partir daí fui andando e fui evoluindo até há cerca de 5 anos, que tinha de facto encostado o TT. Depois, acontece a situação com a Orlando Matias, que começámos na brincadeira a dizer, epá, vamos comprar um carrete e tal, mas aqui, pronto, foi aquela situação que comprámos um Clio, porque tivemos uma primeira experiência em que fui convidado por vários amigos, entre os quais também estava o Rio Madeira, e que foi a primeira experiência que eu tive foi com o Starlet, emprestado, fui fazer o Rally de Dorém, portanto, foi a primeira experiência que eu tive em termos de Rallys, nunca tinha montado basicamente um carro de Rally, a coisa correu bem e isso permitiu que nós evoluíssemos para a compra do Clio. Como tudo na vida, comprámos o Clio, começámos a, fizemos 4 anos, cerca de 4 anos com o Clio, em todas as provas onde fomos, conseguimos terminar e normalmente sempre dentro dos primeiros da nossa classe e, como tudo, começámos a achar que, de facto, o Clio era insuficiente para aquilo que nós já conseguíamos andar, portanto, eu, a Guiara e a Orlanda na navegação e, de facto, começámos a ponderar a compra de um novo carro. Fomos até a Espanha passear e, sem querer, encontramos... Soube essa história, exatamente, soube essa história. Encontramos, de facto, esta situação, com o José Silva, não é? Exatamente. O José Silva contou a história em primeira mão da P1. Exato. Contou a história que estavam de férias e que viram o anúncio. E, pá, e vimos aqui uma e fomos ver o carro e não sei quantos e o que é que entretanto viemos para Portugal novamente pedimos ao nosso preparador habitual Nuno Vega da Vega Motorsport para dar um saltinho connosco e fomos a Espanha, de facto, ver o carro e ficámos entusiasmadíssimos com o carro. Daí, passados cerca de um mês, fomos buscar o carro e fomos comprar o carro. E que carro é este? Qual é o tutorial dele? De quem era? O que é que já fez? Onde é que está ali guardando? É um carro que foi feito pela Seat Mortal Sport. Portanto, foi um carro que foi feito para velocidade e que, há cerca de dois anos, tinha sido adaptado para ralys. Portanto, tinham sido feitas algumas transformações, basicamente, a nível das suspensões, para ralys. Mas fez velocidade em Espanha ou mesmo a nível europeu? É um carro que fez velocidade, fez o troféu, fez a Copa, fez a Copa Seat em Espanha. Teve presente desde 24 horas também de Momelo. Portanto, é um carro também que em Espanha tem algum historial. Portanto, isto é um Seat que é um EFR, é um diesel, que na versão de velocidade tinha cerca de 305 cavalos. Agora, obviamente, tem que ter menos, dadas as limitações e os restritores que são necessários colocar. Portanto, é um carro que tem um bocadinho menos de potência. 304,9 ou não? Não, penso que neste momento está nos 270, 280 cavalos. Uma grande máquina. Combinado combinar e como é óbvio de um carro a diesel, é engraçado. Onde a Vega Motorsport deu ali um toquezinho também, adaptou melhor para os rallies, se calhar ele estava minimamente preparado, mas precisava daquele toque. É isso, e aliás, depois na sequência disso, foi por isso que uma vez que nós vamos em princípio estar presentes no rally de Lisboa, no dia 25, 26 e 27 de junho, portanto, era importante para nós percebermos o carro e também o Nuno Veiga tentar fazer algumas alterações que se entendessem como convenientes e necessárias para que o nosso desempenho possa ser o melhor possível. E foi o primeiro rally depois da aquisição, este que estiveram no passado fim de semana? Basicamente, foi quase a primeira vez que nós nos sentámos os dois dentro do carro, portanto, tínhamos feito ali, as oficinas da Vega Motorsport são perto do cartório internacional de Palmela, portanto, tínhamos feito ali algumas voltinhas à volta ali das instalações da Vega Motorsport, mas o primeiro contacto de facto com o carro foi agora na rampa da Foz do Boreiro. Muito bem, e o que é que há para contar desta adaptação? Percebi que é fácil, a adaptação está feita, mas é um carro que se entrega de imediato, é só pôr o pé no acelerador ou tem que se conhecer porque tem ali alguns... É um carro bastante mais exigente do que era o nosso Clio, quer dizer, este é um carro de competição, portanto, o Clio, digamos que é um carro quase de dia-a-dia com adaptações para fazer a lixa. Este não, este é um carro que nasceu especificamente para competição e para velocidade. Portanto, a nível da travagem tem disco com uma dimensão que, portanto, a travagem é bastante eficiente, mas tem que se perceber minimamente como é que é. A entrada das curvas também tem que se perceber minimamente como é que é porque é completamente diferente à abordagem do que era do Clio. Portanto, para mim também terei que continuar a minha adaptação ao carro. E gasta muito pneu ou é daqueles que é... depende da condução? Portanto, é um carro que tem uma tração à frente. Portanto, a equidade dos pneus que ele usa estamos a pensar que vai gastar um bocadinho de pneu. E que balanço desta rampa de entorno na Foz do Maranhão? Gonçalo, o balanço para nós foi positivo. Portanto, nós não estávamos minimamente interessados na classificação. Portanto, a nossa intenção de facto era experimentar e era perceber o carro, fazer algumas afinações em termos de setup para ver o que é que conseguíamos. E foi isso que de facto fizemos durante as quatro subidas. Portanto, aliás, eu era dos poucos que chegava lá ao final da rampa e porque tinham-lhes a hipótese de sair e contornar por outra descida. Assim que lá chegava, vinha logo para baixo para a assistência para falar com o Nuno venha para tentarmos minimamente acertar as minhas sensações com o carro e no fundo perceber aquilo que se podia alterar e pronto, fomos alterando ao longo do dia. E já está num ponto de rebussado ou ainda é preciso ali mais testes para perceber ali um bocadinho mais? Basicamente, obviamente, o que teremos que fazer e se calhar será durante o próprio Rally que nós vamos também percebendo um bocadinho melhor o carro. Isto é o que tudo requer uma aprendizagem e da nossa parte é isso que nós tentamos fazer. Percebi então que a próxima prova no final deste mês de junho vai ser então o Rally de Lisboa. Expectativas para uma prova que vai ser a estreia vai ser para todos e feitos algo completamente novo e portanto vão estar todos em pé de igualdade supostamente pergunto no caso concreto do José Manuel quais são as expectativas para essa prova? Obviamente no Rally de Lisboa as nossas expectativas pelo menos será à classe e ao nosso grupo porque obviamente para a geral não temos a mínima hipótese portanto não vale a pena evitarmos a não ser realistas portanto a nossa intenção é tentarmos o melhor possível dentro da classe e do grupo e pronto e no fundo também divertirmos que é por isso que nós ali andamos é de facto para nos divertirmos é basicamente o nosso objetivo nunca descontando obviamente tentar uma boa classificação à geral o melhor resultado possível era inevitável porque estávamos a passar aqui ao lado um bocadinho também do trabalho da Orlando Matias eu perguntava-lhe se o José Manuel também teve a percepção que ela também foi rapidamente adaptando a sua maneira de dar as notas por conhecer também melhor o carro e à medida que vai andando foi isso é passar de um clio para um seate como este um seate leão também teve que alterar ali a maneira das notas porque são mais rápidas não é? as notas são mais rápidas tudo acontece mais rápido basicamente também é por aí ela também tem que se adaptar se bem que isto como o Gonçalo sabe são subidas bastante curtas mas que são muito intensas porque aquilo aparece ali tudo muito pressa muita curva muito gancho e aliás o traçado da Foz do Orelho é muito interessante nesse aspecto muito bem mas notou a evolução também da parte dela todos evoluíram sim obviamente subida para subida fomos acertando as nossas notas as nossas notas não a maneira dela mudar as notas porque as notas nós obviamente fizemos o reconhecimento do traçado e tirámos as nossas as nossas notas também e pronto de facto fomos evoluindo ao longo das quatro subidas Muito bem José Manuel chegamos a meio do ano portanto nesta altura já está pronto para enfrentar qualquer tipo de provas pergunto a nível de preparação o que é que ainda pode vir depois do Rally de Lisboa até ao final do ano vocês têm alguma ideia específica de algumas provas que querem fazer por exemplo porque não percebi que gostam muito da zona ali do Luz do Bussaco se vão querer lá voltar ou o que é que está dentro dos vossos planos até ao final do ano Aquilo que está dentro do nosso nosso alinhamento em termos de Rallys foi de facto agora a primeira a este teste da Força do Orelha portanto depois no dia 25 26 e 27 de junho o Rally de Lisboa e depois estamos inscritos já no campeonato sul de Rallys vamos em princípio fazer as provas de asfalto do campeonato sul de Rallys será o Rally Cidade Portimão o Rally do Cás e o Casinos do Algarve portanto basicamente é este o nosso programa de qualquer forma não descuramos ainda a hipótese de uma coisa que nos gostamos muito não pela prova e pelo convívio que é o Rally Legends Luz do Saco portanto também estamos efetivamente a pensar em ir ao Luz porque é uma prova que ao longo dos anos sempre temos gostado e estamos muito bem recebidos e muito bem tratados é uma excelente organização também e imaginando que tudo corra bem que vai ser um sucesso a vossa presença nestas provas que estávamos a falar 2022 é para ficar com o mesmo carro ou é procurar outro carro já que está habituado quando conhece um passar ao passo seguinte será que já está também de olho em algum outro carro aliás é uma coisa que também me aconteceu no todo o terreno espero espero que possa acontecer então isso tudo depende também de facto da New Square Events portanto eles é que me convidaram também para este projeto com eles e vamos ver como é que é a evolução do tudo isto como é que a gente se vai portanto como é que conseguimos a nível de parceiros como sabe as coisas nesse nível também não estão não estão fáceis e vamos tentando a pouco e pouco sem grandes objetivos sem grandes expectativas fazendo a tração do nosso caminho muito bem e era aí que terminávamos esta nossa conversa agradecendo naturalmente a quem tornou possível esta aventura percebo que há aqui várias entidades que são responsáveis pela presença pergunto efetivamente José Manuel Barreto a quem é que quer deixar os agradecimentos por ter tornado possível obviamente que em primeiro lugar há o NSN o Sport Events sem eles as coisas não seriam possíveis depois há três entidades e há três empresas da nossa cidade há público planície dos Manos João e Nuno que desde a primeira hora estão comigo tanto faz no todo terreno como agora nos Jalis portanto toda a decoração toda a nossa imagem é produzida pela público planície daí também vai o meu obrigado ao João ao Nuno e a um dos seus cabadores que é o Fábio depois tem a Caixa Crédito Agrícola do Alentejo Central também um dos nossos patrocinadores há Ruf Imobiliário uma pessoa do Vítor e da Sandra Pereira depois temos a Santar Grupo também que também é um dos nossos patrocinadores a quem tem que agradecer ao Daniel Vieira pela oportunidade de ser nosso parceiro há JB Filmes que é o nosso parceiro de comunicação e que nos faz todas as filmagens tem cameramans connosco que nos vão fazendo alguns vídeos e alguns filmes e depois o último e que será de facto um dos mais importantes há Vega Motorsport na pessoa do Nuno Vega que é ele que nos põe ali o carrinho para que nós possamos andar o melhor possível aquilo que gostamos tanto de fazer o carro vai ser sempre daquela cor ou vão pensar em mudar a cor? já fizemos ali uns upgrades já tenho ali uns pretos uns brancos não por nada de especial a nível clubístico estou no outro lado da segunda circular mas não não foi muito simplesmente que o carro estava vermelho se fosse verde andava mais pressa é um caso curioso não há muitos carros verdes nas competições o Rafael Cardeira porque ele tem mesmo o apoio é piloto oficial do Sporting Clube Portugal portanto aí é natural que ele tenha o verde mas nada contra acredito que sim acredito sim e depois também temos o André Cabeças também que está a dar um espetáculo exatamente daquele verde também bastante bonito e que está a dar um resultado fantástico com esta sua aposta e que já esteve aqui no 16 Válvulas a explicar tudo muito bem José Barreto um grande abraço agradecer mais uma vez a oportunidade boa sorte boa sorte para o Rally de Lisboa livrou-se de uma coisa boa foi porque eu habitualmente os meus convidados obrigo-os entre aspas a explicarem-nos as taças que estão por trás mas o José Manuel Barreto livrou-se disso porque eu queria lhe perguntar essas taças que aí estão qual é aquela que para si lhe diz mais quer ainda aproveitar este minuto posso aproveitar estou aqui no meu escritório exato uma das que mais lhe diz é de facto aquela maiorzinha que é o segundo lugar em T8 em Porto Alegre com o nosso amigo Rui Marques muito bem mas essas são todas de todo o terreno é isso que estava aí já há outras coisinhas pequeninas de Rallys portanto porque temos tido baixados pela sorte normalmente temos feito sempre pódios à classe e portanto aparecem sempre uns troféuzinhos que é temos que arranjar já em um espaço para aquela que vai ser neste caso a taça do bom resultado do Rally de Lisboa um grande abraço também tem algumas de vinho que faço questão de não ouvir pois já vi já vi alguma questão dos nossos amigos do Esporão e Ervideira que era de facto os troféus como sabe as grafas de vinho que mantêm aqui religiosamente muito bem e faz muitíssimo bem que temos que preservar a memória de facto daquilo que foram bons momentos e que vão voltar um dia um grande abraço José Manuel Barreto obrigado boa sorte então para o Rally de Lisboa e sempre disponíveis como sempre aqui a nível de 16 fórmulas para divulgar os vossos projetos um grande abraço também uma boa noite e obrigado 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 e aí e aí